Música Cobertura do primeiro rodeio crioulo de tapes, oferecimento, lojas, quero, quero, fazer parte da sua vida, é tudo pra gente. Galeteria do Talésio, muito mais do que um galeto. Panter Auto Peças, a qualidade e confiança que você precisa para o seu veículo está aqui. Escritório de Contabilidade, Paulo Gelon e Luciane, você e sua empresa merecem confiança. Aliandra Peregrino, corretora de imóveis, o sonho de você e sua família, nós realizamos. Escola de Educação Infantil Monteiro Lobato, muito mais educação para seu filho. Fundação Luzia Tejada e Faculdade São Brás, construindo objetivos. Nós estamos com uma equipe de técnicos e condutores, o tempo integral que estiver tendo atividades aqui na pista e também estamos com uma equipe dos agentes comunitários de saúde, divulgando o nosso trabalho da Secretaria Municipal de Saúde em todo o evento. Como é o nosso primeiro rodeio, a Secretaria de Saúde organizou uma equipe em uma escala bem reforçada para que não falte ambulância, para que não falte equipe. Então, a gente está com uma equipe bem reforçada, tanto aqui quanto na retaguarda no hospital. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto